O que é a vida? Mais um vlog caótico para você! Cara, eu não vou acreditar, eu fiquei até 3 horas da manhã vendo o Marisa Monte ao vivo YouTube 2005. Ah, mas tava muito bom aquele show. Enfim, eu tenho que arrumar isso aqui. Olha como eu dormi. Dorme eu? Não se distrair com coisas inúteis. Tô no foco aqui, porque senão eu fico... Preciso de foco na vida e nos vlogs, porque os vlogs são reflexos da minha vida. Quando vocês entram no vlog mesmo, vocês falam assim, nossa, 500 assuntos por minuto, meu Deus, vibe caótica. É bonito no vlog. Venha viver minha vida, como já dizia a Maria Bethânia. Calce os meus sapatos. Ah, não, é a Clarice Lispector. Calce os meus sapatos. Então, eu tenho um foco pra gravar. Tem que ter temas pra gravar. Tema de hoje, eu pensei, né? Vou falar sobre algumas coisas, algumas ferramentas que eu tô usando de organização com relação à ansiedade. Vou focar mais nisso, porque no vlog passado a galera não pegou o que eu faço no mapa das emoções certinho. Eu vou mostrar de novo. Quero mostrar também algumas leituras que eu vou fazer. Algumas metas pra esse ano que eu coloquei, assim, que eu quero ter. Como eu fiz elas, essas coisas. E vou falar com vocês de uma leitura linda que eu fiz. Porque, assim, fiz no ano passado, tá? Porque esse ano, dia 4, 4 dias! E eu ainda não li nada. 2023 é um ano tóxico. Não tô zoando. Eu já vi um monte de gente na internet, assim, de uma leitura linda que eu fiz. Olha, eu já li tantos livros e... Blá 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 blá. Amor, eu dormi. Aí depois que eu dormi, eu vou... eu dormi de novo. Tá bueno, vou fazer meu cafecito de la manhadita, que delícia, amigos, muchachos. Vou fazer minha batida de frutas, normal, é o que tem pra hoje. Você não sabe o que eu sonhei, eu estou em pânico com isso. Pois bem, estava eu bonita, nanando, assim, belíssima. Sonhei que um gato me atacava. Tipo assim, ele estava na minha casa, mas não era essa casa. E aí eu sonhei que o gato me atacava, cara. E ele atacava muito, e eu tinha que fugir muito, e era muito difícil. Pesquisa aí no... Quantos morangos? Pesquisa aí no Google o que significa. Ó, o que eu coloquei? Seis morangos. Meia da meia banana. E eu vou colocar o resto. Eu não acho que não vai dar nem isso. Eu vou colocar o resto mesmo de whey que tem aqui dentro. Mas normalmente eu coloco um e meio disso aqui. Doida pra ir no Brasil tomar aquele... Da Dux de Cookies, que a Ju, minha amiga, minha professora de francês favorita, fala. Ah, vou colocar o resto desse daqui também, que é de caputino. Vai ficar farofada, mas é só pra ter proteína. Aliás, se você quer fazer aula de francês em 2023, Jubirubes está lançando um curso maravilhoso. Chama-o francês pra vocês. É muito legal. E o material desse curso tá incrível. Você pode assistir da sua casa, do seu conforto, a hora que você quiser. E é um curso lindo, vi nascer módulos e conteúdo muito bom. A Ju é uma professora que ela faz assim, a gente se sentir inteligente, sabe? Quando eu tô aprendendo algum idioma, o meu problema de aprender algum idioma é que eu quero aprender o idioma pra ontem, entendeu? E a Ju, ela passa uma paz, uma tranquilidade. E ela também te ajuda a fazer um processo ser gostoso, sabe? E a cremosidade. Então, é aqui que eu lembrei da Ju falando de Whey. Porque a Ju toma um de cookies. Ah, eu queria tomar. Nunca tomei de cookies. Já tomei de chocolate, de baunilha, de caputino, de... É tipo um biscoitinho que tem aqui, hein? Mas de cookies, nunca tomei. Bom, vamos lá. Calendário. Tudo certo. E este calendário é a coisa mais linda de 2023. E o meu tá meio de pão da cabeça, né? Mas enfim. Vou te mostrar de novo o mapa das emoções. Porque recebi alguns comentários de dúvida. O que que acontece? Não é que eu registro aqui todas as emoções do meu dia. Não é que eu coloco aqui todos os momentos que eu tô triste. É claro que ao longo do dia o meu humor varia. A gente tem que ter uma clareza do que que é o humor e do que que são emoções. Aqui eu registro, de fato, o meu humor prevalecente daquele dia. De acordo com as situações do dia a dia, eu levo em consideração sempre o meu ânimo pro meu trabalho. A minha ansiedade, que é uma coisa que eu preciso mapear pra entender melhor suas origens e seus gatilhos. Então, no ano passado, eu tive aqui grandes crises de... Esse negócio na frente. Tive grandes crises de ansiedade. Porque eu tava num momento, enfim, de muitas mudanças. Comentei com vocês no vídeo passado. Mas aqui, a grande questão desse ano é mapear essas coisas aqui. A minha procrastinação, porque ela muda muito de acordo com a minha ansiedade. A minha ansiedade, aliás, me faz procrastinar muito. Porque eu fico com muito medo. Eu quero fazer as coisas de uma maneira muito perfeita. Então, eu tenho que cuidar disso. A minha ansiedade, ela meio que me paralisa, sabe? Eu fico num momento, assim, muito de tensão, tensão, tensão. E eu fico paralisada. Eu não consigo fazer nada. E aí, essas coisas aqui são as principais. Eu quero ver esse ano, porque eu nunca vi de fato, como a minha TPM interfere no meu humor. Quero ver também essas questões do que me deixa tranquila ou não. E aí, a grande pergunta é, Bruna, mas como é que você olha pra essas cores depois e sabe tudo o que aconteceu? Não é que necessariamente eu preciso saber tudo o que aconteceu. A gente sempre tem essa ideia de ter que saber de tudo, mapear tudo. É só um guia. Não é pra se descobrir tudo de mim de uma vez. Não é sobre isso. Calma. A gente fica ansioso até pra tentar se autoconhecer. Então, eu tenho aqui no iPad, no aplicativo GoodNotes, um caderninho em que, normalmente, eu registro as minhas emoções. Às vezes, eu uso ele bastante, diariamente. E outras vezes, não. A cada três dias, eu vou lá e registro as coisas que aconteceram. Mas, muitas vezes, eu registro também as coisas que eu preciso abafar, coisas que eu quero falar na terapia. Enfim, é um caderno de registros. E eu vejo vocês sempre muito tensos com relação a isso. Quando a gente mostra essas coisas na internet, né? Parece que você tem que mapear, então, todas essas emoções durante o dia. Escrever 500 coisas, 500 vezes no diário. Tem que ser todo dia, não sei o quê. Gente, isso aqui é apenas uma coisa pra te ajudar. Não precisa virar o início e o fim do seu dia. Pode fazer de acordo com o que você quiser, com a frequência que você quiser. Não tem uma regra. Autoconhecimento não tem regra. Então, aqui, por exemplo, nesse dia eu registrei pouca coisa. No dia seguinte, muita. No outro dia, mais ainda. No outro dia, quase nada. Às vezes, um desenho. Então, assim, isso varia. Não tem uma regra pra como a gente faz um diário. Não tem uma regra pra como você vai se autoconhecer. A questão é, através das situações do dia a dia, eu vou escrevendo ali, pensando. O rolê não é fazer isso, nem isso, nem isso. O rolê é refletir sobre as coisas que tu tá sentindo. Por que você sente as coisas dessa forma? Por que quando uma pessoa fala de determinada forma como você te afeta? Por que quando outra fala não? Onde estão os seus gatilhos? Isso que é legal a gente ver. Porque vendo isso, a gente consegue evitá-los, trabalhar sobre eles e melhorar a nossa qualidade de vida. E o legal, a gente também pode fazer tudo isso através da literatura. Por isso que aqui, no calendário literário desse ano, eu trouxe grandes mulheres que me inspiraram, que me ajudaram em 2022 a buscar uma identidade melhor, a pensar mais criticamente sobre a minha vida, sobre a minha condição feminina, sobre quem eu quero ser, quem eu quero me tornar. Esse calendário aqui, na verdade, é um carinho disso que me aconteceu no ano passado. E por isso que ele está aqui. Também temos um guia literário que vai junto com ele pra você, pra você conhecer essas autoras, caso você não conheça. E nesses vermelhinhos, assim, tem links úteis pra você baixar contos das autoras, estudar um pouquinho mais sobre elas, talvez ver um vídeo, talvez ver uma outra coisa. E aí, mensalmente, você para, tem esse momento pra você mesma de pensar através dessas mulheres e também uma maneira da gente homenageá-las lindamente. Ó, uma dica de ouro pra vocês. Não comprem sapato claro, tá? Olha a ponta desse tênis. Saco! E assim, você limpa de quintas formas. O bagulho não volta a ser como ele era quando você comprou. Clarinho, bonitinho. Péssimo. Ó, o look de academia é uma blusa, assim. Eu gosto de camisão pra fazer academia. Eu coloco esse sobretudo porque ele é muito quentinho. Só que ele é cafona, né? Porque ele tem esse espelhinho, assim. Enfim, eu vou mostrar. Ele é cafona. Ó, um look. Não sei se vai dar pra eu ouvir por conta da cachoeirinha que tem aqui. Mas, gente, as coisas estão começando a ficar com geladinhas aqui. Passei a grama ali atrás, que tá já com aquele aspecto de... Sabe quando vai ficar gelado? E aí, tá meio... Ai, não sei explicar. Mas quando eu voltar, eu tento filmar pra vocês verem. Mas tá muito frio. Eu esqueci luva. Minha mão está congelando. Ó, mas o sol, quando bate assim, é bem quentinho. Pronto. E até tô suja, ó. Que eu já almocei também. Agora eu tenho que sentar aqui e montar a aula. Acho que, na verdade, eu vou descer pra montar a aula. Pra eu não ficar aqui o dia inteiro. Porque depois eu sento pra gravar e eu fico, tipo... Gravando, assim, sete aulas. Daqui dentro. Aliás, tá meio bagunçadito, né? Mas, enfim. E olha, adoro esse horário. Porque bate esse solzinho, assim. E não estraga as polaroides, né? Espero eu. Sentar após o almoço é uma das coisas que a gente não pode fazer na vida. Porque se eu sento, caraca... Preciso fazer digestão comigo aqui, entendeu? Gente, mas eu tava falando com vocês no... No Insta e no Ticletroque. Que é... Eu tô com uma filosofia muito louca na vida. Que é tipo, ah, é urgente ser feliz. Mas, assim, urgente mesmo, sabe? Me livrar de situações de pessoas tóxicas. Me livrar de abusos. Me livrar de violências. Me livrar de tudo. Gente, em 2022 me baixou um negócio que eu não sei até agora explicar. É aquela hora que eu sei, né? Terapia, etc. Mas, é... Me baixou um negócio, assim, do tipo... Cara, chega. Chega. Aê, turminha. Quem foi babaca foi babaca. Quem não foi não é mais, entendeu? Eu comecei a olhar pra minha vida, tipo, de violências desde a infância. De abusos desde a infância. E pra vida que eu tava levando na fase adulta. E, pô, eu sou... Sabe? Eu falei, cara, eu não quero mais. Eu não mereço essas paradas. Essas pessoas. E uma vida cheia de... Nossa, horrível. Aí, eu falei, não é boa. E se... E se... Eu mandar todo mundo catar coquinho? Foi isso que eu fiz. Por quê? Eu pensei, cara, dois pesos e duas medidas, né? Se eu mandar todo mundo catar coquinho e nada mudar... Pelo menos eu mandei todo mundo catar coquinho, né? As pessoas mereciam. Aí, se liga. No final valeu a pena. Mas aí, se liga. Eu tava falando no negócio do Rubem Alves. E é muito sobre isso. Sobre a urgência que a gente tem em gastar nossa energia com coisas que fazem sentido pra nossa vida. Por exemplo, enquanto eu tenho uma amiga chata que fica me enchendo o saco. Eu deixo de estar dedicando a minha atenção, a minha energia. Pra uma amiga legal. Uma amiga que é, tipo, top comigo. Que eu vou ser top com ela. E construa uma amizade sincera, sabe? E aí, eu comecei a pensar muito nessas coisas, sabe? De, tipo, do tempo que eu tava desperdiçando na minha vida. Tentando arrumar situações que não vão ser arrumadas. Tentando arrumar pessoas que não têm o menor caráter. Implorando pras pessoas terem caráter comigo. Era basicamente assim que eu vivia. E eu li um negócio do Rubem Alves que fez muito sentido. Eu vou ler aqui. Mas é preciso escolher. Poder da escolha. Mas é preciso escolher. Porque o tempo foge. Não há tempo pra tudo. Não poderei escutar todas as músicas que desejo. Não poderei ler todos os livros que desejo. Não poderei abraçar todas as pessoas que desejo. É necessário aprender a arte de abrir mão. A arte de abrir mão. Afim de nos dedicarmos àquilo que é essencial. É muito importante. É muito importante esse movimento. Engraçado como a gente procrastina a nossa qualidade de vida. Nossa felicidade. E ao mesmo tempo a gente não procrastina outras coisas, né? Ah, não. Eu tenho que trabalhar. Ah, eu tenho que não sei o que. Me formar. Blá, blá, blá. A gente tem, a gente vive nesse pensamento, assim, de sermos alguém na vida. No âmbito profissional, digamos assim. E quando se trata do nosso bem-estar emocional, não, né? É muito louco como a gente vai ficando em relações e vivendo vidas infelizes. A troco de nada, sabe? A troco de relações totalmente falidas. E aí eu cansei de fazer isso, cara. E agora, meu, é impressionante. Porque depois que eu fui cortando coisas ruins, começaram a aparecer muitas pessoas boas. Eu comecei a poder viver experiências boas. Porque antes eu ficava tentando arrumar as situações ruins pra que elas fossem boas. E agora é assim, tudo mundo pode viver coisas boas, sabe? Ah, então não existe tristeza mais. Claro que existe. E há relações que a gente vai lutar. Muito por elas. Mas todas as coisas têm limite. Quando você vai deixando coisas muito ruins acontecendo na sua vida, depois de um tempo você perde o limite. Você perde a régua. Você não sabe mais o que é tolerável e o que não é. E eu fiz muito esse movimento também. Nas minhas relações familiares, assim. Bom, eu só falo pro meu pai, vocês sabem. Então, eu queria poder falar pra Bruna do passado que ela demorou muito. E o bem alvo não erra, né gente? Não tem como. E aí, preciso levantar daqui. E preciso montar a aula. Então, você não vai acreditar? Levantei e eu tava me sentindo péssima. Horrível. Meu cabelo tava sujo. Falei, cara, eu não vou dar aula assim depois. Aí eu vou chegar e vou ficar procrastinando porque eu não vou estar limpa. Sabe, eu preciso estar bem pra dar aula. Dessa vez arrumei o cabelo, lavei, ó. E agora eu deixei num coquezinho pra ele ter um movimento e passar um negocinho no rosto. Eu tô evitando de passar base, tô evitando de passar tudo. Então, eu passei só um lip tint e um corretivo e um pozinho aqui em cima. Porque minha pele não tava muito legal esses tempos. Agora sim. Agora eu vou tomar o meu café. Agora eu vou revisar a aula pra subir e pra gravar. Agora sim, limpa. Sem estar me sentindo mal. Também quando eu li aquele negócio do Rubem Alves, eu queria limpar de mim, sabe? Olha como o dia tá bonito. E eu tô numa breguice aqui, gente. Olha o meu sapato. Tô com a meia preta e o sapato branco. Enfim, já subi. Só vou arrumar aqui agora e começar as gravações. Eu fiquei lendo agora um conto maravilhoso de onde já aqui vou trabalhar ele no módulo de literatura africana. Todos os anos em que eu trabalhei em escola, eu realmente achava que as minhas melhores aulas eram de literatura portuguesa. Mas é impressionante como a nossa aula, a nossa didática, a nossa vida, mesmo como professora, muda depois de uma especialização naquilo, sabe? Eu sei que isso é óbvio, né? É óbvio que você ficou especializando negócios, estudou aquilo com mais ênfase, mas eu acho que o meu ânimo pra isso mudou. E aí, parece que eu me dou mais aquele trabalho. Não sei explicar. Mas vou fofocar como é que tá ficando o curso. Na verdade, o curso é de introdução nos estudos literários em literaturas de língua portuguesa. Porque qual a minha intenção? A minha intenção é que você saia desse curso conhecendo uma base das literaturas de língua portuguesa. Então, a portuguesa de Portugal, brasileira, africana, as palopes, né? Que vem aí de Cabo Verde, Moçambique, São Tomé e Príncipe. Enfim, dos lugares que existem falantes da língua portuguesa que é produzida essa literatura. Então, no curso a gente vai ver essas coisas. E, principalmente, a gente já vai, através dos exemplos que eu vou dando, das leituras que a gente vai fazendo, do aprofundamento, revendo a nossa forma de interpretar o texto literário. Porque essa é a chave pra mim. Eu quero que vocês saiam dali pegando poesias e fazendo análises livres. Quero que vocês peguem qualquer livro a partir desse curso e possam lê-lo de uma maneira mais profunda, formando um pensamento crítico por trás. Porque enquanto eu tô aqui, por exemplo, no YouTube, e aí eu pego um livro, leio com vocês e tal, ou mostro um trechinho das minhas aulas, eu recebo inúmeros comentários. Assim, Bruna, eu não sei ler e fazer essas interpretações que você faz. Justamente porque a nossa base de literatura precisa ser refeita, né? A gente precisa repensar na estrutura da literatura e como a gente vai lê-la, né? Porque, muitas vezes, nos vestibulares, que é a minha maior tristeza, a gente não pensa nas leituras. A gente simplesmente assinala lá nas questões. A gente interpreta até certo ponto, porque tem que ser, basicamente, um compi e cola. Então, quando é pra gente pegar um livro e fazer uma análise profunda, nos desesperamos. Agora o curso tá aí pra isso. Então, vai lindo e tá muito legal. E agora eu vou gravar esse maldinho de literatura africana só pra comer alguma coisinha, porque eu só tô com um cafezinho no estômago desde o almoço. Então, saco vazio, não para em pé. Pronto, tudo arrumado. Só vou mudar aqui a cor da luz. Tava amarela. E agora eu vou começar. Ai, as aulas foram e a câmera já tá até descarregada já. Tô cansada, tô cansada. Sabe qual que é o meu problema? É que quando eu tô dando aula, eu fico muito empolgada. E aí eu falo, 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 e aí eu rio, aí eu choro. Aí eu gasto energia, tipo assim, gasto a minha energia de verdade. Eu acho que é por isso que eu sou mais introspectiva. Às vezes. Não que eu seja, mas é que assim, eu acho que os alunos, a aula... Aqui eu tô fazendo a gravada, mas dar aula é uma coisa que eu me jogo demais, entendeu? Aí o que acontece? Depois eu preciso do meu momento calado, sem ouvir a minha voz. Você é um ser humano na minha voz. A minha programação completamente inútil. Qual que está sendo a programação completamente no último dia da vez? Gente, eu estou assistindo o casamento às cegas. Eu tô num nervosismo com o casamento às cegas. Você não tá entendendo o meu estresse. É um zome que tá difícil de gostar de mulher. Eu não tô entendendo o que que tá acontecendo, não. O cara não quer terminar com o outro que ela dança, faz dança na internet. Ah, o outro é... O outro é porque ela é muito forte pra mim. Ai, ela sabe, é muito forte. Cara, simplesmente... Simplesmente, simplesmente, simplesmente... Vamos para cima porque para baixo é contra a mão. Pedir para ficar estressada. A pessoa vai num programa às cegas. Aí a pessoa não... Gente, gente... O estopim pra mim foi o cara assim... Ah, vou ficar com aquela... com fulana. Aí viu a fulana, não quero mais a fulana, não me agradou. Amor, a intenção do jogo é que a aparência não importa. Sabe? Enfim. Eu não tenho dinheiro pra pagar de advogado. Então eu vou ficar quieta nesse canal. Esse programa que eu estou assistindo notilmente dessa vez. Eu já estou me arrependendo. Minha pia. Gente, vamos cancelar esse negócio de vida adulta? Por que a gente não cancela? Que porcaria. Cara, eu adoro quando meu pai vem me visitar. Que fica as comidas congeladas. A casa fica limpa. As minhas roupas lavadas. Oh, meu Deus. O que eu vou inventar essa bosta? Eu não tenho nem coragem de mostrar... Eu vou mostrar um teco. Eu não tenho coragem de mostrar isso no YouTube. Juro que você tem vergonha na minha cara. Bom. Eu vou tirar a maquiagem. Aí eu vou... Uma casa. Vou deixar tudo arrumado pra amanhã. É isso. Buenas noites. Só pra mim de novo. Dando um bom dia. Subindo a ladeira. Ai, gente. E pro centro... Olha, eu juro que meu cardio, ele tá em dia. Mas e pro centro? Olha essa rua. É muito... É muito ladeira. E olha que lá no porto tem piores. Então nem vou reclamar. Enfim. Acordei pimposa. Estou indo fazer uma amiga. Entregar alguns livros aqui. Que eu tava vendendo. Porque eu não vou ler mais. Não tem pra que ficar. Colecionando um livro em casa. Parado. Então. Estou indo lá. E eu vou dar pra ela um monte de caneta também. Que eu não uso. Que eu tô com medo de secar. Ó, sabe? Esses kits assim. Então. Eu tô dando um estojo também. A pessoa compra um livro. Ela tem que levar. Meu material de papelaria inteiro. Porque não tem pra que ficar com essas canetas. Em casa. E um monte de marcador. Que eu não vou usar. Entendeu? Então. Pelo menos eu dou pra alguém que vai usar. E eu vou fazer uma amiga agora. Mais uma vez. Tava tendo música no ambiente. Eu não posso colocar aqui. Então eu vou cantar pra vocês. Bem bonito aqui, né, turma? Achei maravilhoso. Eu já fiquei aí. Editando vídeo. Fazendo as coisinhas. Depois fui comer. Nossa, meu. Eu comei um negócio que chama tíbias mesmo. Eu não fazia ideia que esse nome tíbias existia. Achei super esquisito. Mas existe. É isso aí. Nossa, muito bom. Parece um eclair, sabe? Mas ao mesmo tempo não é. E é isso. Cafezinho. E fui experimentar. E aí... Na minha reação já dá pra perceber, né, gata? Foi um negócio de tipo assim... Amor, o que que tá acontecendo aqui? Como é que isso aqui é tão bom? Ia pedir de limão. Normalmente eu não gosto de nada de limão. Mas tava tão bonito. Eu falei, nossa, vou querer provar. Já voltei e papei. E tava conversando com vocês nos stories sobre material escolar. E a forma como a gente graça dinheiro com qualquer coisa. Vou dar um exemplo. Vou abrir minha geladeira pra vocês verem. Eu só compro o que eu vou comer na semana. E essas coisas assim que duram mais. Mas, por exemplo, salada, duas cenouras, que é a que eu vou comer essa semana. Muito leite de acosto que eu tomo toda hora. Mas a minha geladeira é sempre assim. Por quê? Porque senão eu jogo comida fora. Aqui, por exemplo, meu armário só tem isso. Porque eu não tenho a menor necessidade de ter mais coisa. Ah, Bruna, mas e se vier a visita? A visita não come em casa. A gente adora como fazer refeições na rua, restaurantes, vibes. Hum, uma ótima oportunidade. E ali em cima, todas as coisas que tinham aqui dentro que eu tirei. Que o Luquinhas ainda vai me buscar. Porque eu dou todas as minhas coisas pro Lucas. E aí, quem é das antigas no canal vai lembrar. Que eu era obcecada por maturário escolar. E agora, tudo que eu tenho está aqui. Gente, morar sozinha, simplesmente assim. Você quer parar de gastar dinheiro com qualquer coisa. Entendeu? Porque onde você pode ser muquirana, você é. E aí, tipo, eu gastava um monte de dinheiro comprando 500 marcador amarelo. Não. Agora, eu só compro um se o outro acabar. Esse aqui, por exemplo, eu tenho a mais porque ele está no estojo. E esse aqui, por exemplo, eu tenho a mais porque ele apaga. Só. Uma coisa que eu acho que eu tenho demais são casacos. Eu acho que eu tenho demais. Calças e moletons. Aqui é calcinha e meia. Aqui embaixo é papéis. Isso aqui é tudo que eu tenho de maquiagem. Nossa, a luz está piscando. E neste pote é tudo que eu tenho de bijuteria. Aí, dentro do armário, eu tenho coisas de skincare. Coisas de skincare aqui. E eu ainda acho que eu tenho muita coisa. Eu fico sendo taxada de muquirana. Porque, por exemplo, eu não gosto de comprar pacote de açúcar. Eu não consumo um pacote de açúcar. Para que eu vou comprar um pacote de açúcar? Por mim, não teria nem açúcar em casa. Açúcar aqui em casa que tem aqui, que meu pai comprou quando ele estava aqui. Porque daí eu pensei assim, cara, eu tomo café sem açúcar. Se eu tomar café em casa, porque eu nunca tomo café em casa. Estou sempre na batalha. Para que eu vou comprar açúcar? Ah, para pôr em um bolo, para pôr em alguma coisa. Quando eu for fazer o bolo, eu compro o bendito do açúcar. Não tem necessidade de ter essas coisas em casa. Por exemplo, vai no mercado, compra 500 azeite. Primeiro que azeite é caríssimo, na minha concepção. Para mim, aqui eu pago 3 euros no azeite. Eu acho um assalto, porque para mim é irreal. Então, faz vezes 5,60, 5,70, dependendo da taxa. Não tem necessidade. Então, eu compro um azeite. Quando ele acaba, que não dá mais para eu usar mesmo. Até a última gota, aí eu compro outro. Com tudo aqui em casa, eu faço assim. Desenvolvi um sistema meu, que eu não jogo comida fora. E essa é a minha prioridade. Amém, aleluia, tchau e bênção. Mas isso eu fiz com tempo. Porque até quando eu vim para Portugal, eu ainda trouxe... Assim, tipo, eu vim sem muita coisa. Mas eu ainda tinha muitas coisas, sabe? E eu também tenho a minha coleção de canecas. Eu tenho 10 canecas. Aí fica aqui embaixo. Mas só isso. Nem pote eu tenho. Então, uma raiva de pote, pote me irrita. Pote me incomoda. Ó, estou aqui gravando mais aulinhas. Tipo, ética. Diferenças entre poesia, poema, poética, soneto. Muitas coisas. Bom, mas bora. E ali, ó. Eu estava com aquele moletom rosa até agora. Eu tive que dar aula. Então, eu vou dar aula. Tipo, moletom. E está ótimo aqui. Eu vou trocar de blues, eu acho. Porque senão vai parecer que eu estava... Ah, não. Mas não vai ficar na ordem. É porque eu não gosto de, tipo... Parece que eu gravei o curso inteiro com a mesma blusa. Bom dia. Não vai ficar. Não vai ficar. Não vai ficar. Bom dia. Ó, tentei fazer um rolê aqui com o cabelo. Acho que deu certo. Enfim. Ó, encerrando o vlog. Que eu falei, hein? Meu Deus do céu. Você chegou aqui e está uma medalha, gata. Eita, pessoazinha. Vou falar se você gostar disso aqui, eu te ensino a fazer no próximo vlog, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo moletom. Esse aqui deu errado. Ué, o que foi um lado deu certo? Enfim, vou arrumar. Obrigada pela atenção. Até o próximo vlog. E não esquece de se inscrever no canal. De sempre que for comprar qualquer coisa na Amazon, usar meu link da Amazon. De conferir os calendários, de ver os links aqui na descrição. Sempre me ajuda muito, tá bom? Então, é isso. Arriveder-te. Até a próxima, pessoal.